NW Airpods Mais tempo e mais sonhos, dedico cada vez mais companho e exercito Luto o meu corpo com livros, faço exercícios, beba dois litros Hoje sou amigo dos amigos que tenho, falo de tudo com todo o empenho Minha eras é o puto que fala da zona, fala de tudo e fala da... Disseram que eu estou cedo, madurei Disseram que eu estou cedo, madurei Disseram que eu estou cedo, madurei Que a vida dá volta a você No oceano só gota, na terra eu sou rei Essa é minha trilha, o caminho que sigo Não paro por nada e eu estou decidido, meu pé está na estrada Descalço e ferido e a pedra postada é o incendio Disseram que eu estou cedo, madurei Disseram que eu estou cedo, madurei Disseram que eu estou cedo, madurei Que a vida dá volta a você No oceano só gota, na terra eu sou rei Essa é minha trilha, o caminho que sigo Não paro por nada e eu estou decidido, meu pé está na estrada Descalço e ferido e a pedra postada é o incendio Às vezes andamos sem nenhum sentido Às vezes esmarramos sem nenhum destino Às vezes cansamos sem sequer andar Às vezes corremos atrás do nosso sonho Sem saber que o sky é o nosso objetivo, triste realidade O que tu pensas não é o que a gente faz Liga para seus sonhos através do fax Enquanto o nigga pausa num duplice My God, o que a malta faz não é novo O nigga não aparenta ser tão fofo Que a vida me aproxima de jovens fof Na quebrada a gente senta a dar uns shots My God Eu sei Dia, 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 Marça me controla Via as dicas lentamente som Escolar full de cuixões de orrelhas tipo escola Pogadas muito quieto para abrir a porta Alto nigga, mãe na family só me aponta Desde pudo a certo contas, não é da minha mão De um gajo não engorda, claro que isso eu mando Lago os meus sonhos tendo num macon Disseram a porta de ser do marido Disseram a porta de ser do marido Que a vida é da volta de um ser No oceano só gota na terra sorrem Essa é minha filha, o caminho que sigo Não paro por nada e eu tô decidido Mopeta na estrada, descalço e ferido E a fé da portada é o MCT O rap é o compromisso, não podemos esquecer Nosso desafio, luta para vencer Falar a um amigo fraco não alcança a meta Não fico só, eu deixo a porta aperta Aqui entra a confiança e que sai a desconfiança Para plantar o sonho de esperança Autoconfiança, mudança e finança Nada mais que isso pra começar a matar-se De tudo que eu tenho vivido é o que muitos não têm vivido Tanta ambição, eles querem ver disto Do meu passado, do meu presente, declara-se e faz Vem conhecer pessoalmente Saúde o professor, o vosso reitor Simbolo e bom greço que agora conquistei Antes que saúda, eu dou um exército doutor Da faculdade de letras que me tornarei Disseram a porta de ser do marido gay Que a vida é da volta, eu sei No oceano só gota na terra, eu sou rei Essa é minha trilha, o caminho que sigo Não paro por nada, eu tô decidido Mopeta na estrada, descalço e ferido E a fé depositada, eu me senti Disseram a porta de ser do marido gay Disseram a porta de ser do marido gay Que a vida é da volta, eu sei No oceano só gota na terra, eu sou rei Essa é minha trilha, o caminho que sigo Não paro por nada, eu tô decidido Mopeta na estrada, descalço e ferido E a fé depositada, eu me senti Disseram a porta de ser do marido gay Disseram a porta de ser do marido gay